Dependendo da situação até perdoo, mas às vezes eu guardo rancor, a maioria das vezes sim. Eu sou difícil de perdoar, viu? Muito difícil. Depende do que a pessoa fazer comigo, eu não perdoo. Eu guardo rancor. Eu perdoo fácil, sim. Não tão fácil, eu guardo rancor. Ah, eu perdoo fácil. Ela não me merece. Sai de vez em quando, né? Os arranca-rabo, mas é tranquilo até, dá pra levar. Pra gente ter o perdão de Deus, precisamos perdoar o próximo. Eu perdoo. Sou dos tímidos que perdoo, porque se Deus perdoou a todos, a gente tem que perdoar também, não é assim? Ah, porque eu acho que o gênero não é meu jeito mesmo de ser, né? Já guardo rancor e nem olho na cara. Porque em algum momento a pessoa ou a gente pode sofrer a mesma coisa. Aí tem que perdoar, não vir a guardar rancor. Porque como eu posso querer que alguém me perdoe se eu não consigo perdoar? Passei por uma situação bem difícil, assim, bastante constrangedora. Na época foi uma traição, entendeu? E hoje, vamos se dizer, eu tenho amizade com a pessoa na qual meu ex-marido se envolveu. A gente, nós conversamos de boa, trocamos mensagens. Mas adianta eu ficar com raiva? Não, adianta não perdoar, não. Porque como que eu vou querer que alguém me perdoe quando eu erro, se eu não sei dar o perdão?